Eu sou o Fábio, dá o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Vai ser uma live rápida, vai ser uma live rápida e objetiva. E a gente vai tentar fazer uma análise sobre o seguinte, bem simples. O Lula será impeachmado. Existe uma real possibilidade do impeachment do Lula. É isso que nós vamos tentar explicar para você hoje. O jogo político, o impeachment é político. É político. Crime ele já cometeu. Então o crime, check. Você tem aquele boxezinho, aquela caixinha, que você botou nos check, check, check. Crime, check, já cometeu. Agora, precisa-se de uma vontade política para que isso aconteça. Agora, o que pode ser feito para criar uma vontade política para que esse vagabundo venha levar um chute na bunda e sair do Brasil? Sair da presidência? O que é necessário acontecer? Então, com esses acontecimentos agora, temos pontos que realmente reais que vão possibilitar o impeachment do Lula? Então a gente vai tentar debater esse assunto aqui, mostrar para vocês algumas peças importantes para você entender o que realmente está acontecendo. Como é que vai acontecer isso, Fábio? Como é que é o cenário de um boicote no Brasil? Como é que é o cenário? Vamos lá. O cenário. Lula se posicionou contra Israel. Então Lula agora, Brasil, é inimigo de Israel. Brasil é inimigo de Israel. Se Brasil é inimigo de Israel, Brasil é inimigo de Estados Unidos. É inimigo do Ocidente. Então Lula se coloca como inimigo de Israel nesse momento. Então ele é inimigo dos Estados Unidos. Então já não estou. Se nós tivéssemos uma guerra agora, você ia ter que lutar por Putin, lutar por Maduro. Essa seria a sua luta. Você está do outro lado. O Lula colocou o Brasil do outro lado. Lula não tem como mais falar de paz. Porque ele escolheu um lado. Você escolhe um lado e você não pode falar mais de paz. Você está do lado deles. Então você é contra Israel. Então esse foi o primeiro passo do Lula. Aí o passo do Israel foi falar, Lula, você não pode vir para Israel. Já era. Você não pode vir para Israel, a não ser que você peça desculpa. Lula vai e diz, eu não vou pedir desculpa. Estou cagando. Exatamente o que ele quer. O plano dele funcionando. Ele quer se distanciar do Ocidente. Então ele está aí. Aí o Lula vai e chama o embaixador para conversar com ele. O próximo passo é retirar a embaixada. Retirou a embaixada é um rompimento diplomático. Acabou a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. Amém. Brasil e Israel. E acabou a diplomacia entre Brasil e Israel, provavelmente começa a acabar a diplomacia entre Brasil e Estados Unidos. E aí começa a largar. Depois disso, o próximo passo são sanções. Israel deixa de comprar coisas do Brasil e Brasil deixa de comprar coisas de Israel. Aí os empresários judeus pressionam os Estados Unidos para que nós venhamos dar sanções ao Brasil. Lembrando a você que já tem pedido de sanções ao Brasil aqui nos Estados Unidos. Senadores republicanos já pediram que foram feitas sanções. Sendo que, se a sanção vier de... Por exemplo, o pedido vier da esquerda, é muito mais fácil a gente ser aceito, porque eles têm a maioria no Senado. A direita concorda com isso. Então aí você vê a bola de neve. Assim, você tem que observar. Se isso acontecer dessa forma, Lula já era. Porque o Brasil vai ter que... O Centrão vai ter que tomar uma posição. Ou a gente fica com Lula e com esse mando de merda, esse problema do caramba, ou a gente se livra do Lula e o Brasil volta a uma democracia. O chuchu no poder. Aí vêm pessoas. Fábio, se fizer impeachment agora, impeachment da chapa, sai os dois? Não, não existe negócio de impeachment de chapa, sai os dois, tá? Primeiro que não vai impeachment a chapa. Não tem como impeachment a chapa. Seria impeachment do Lula. E se Lula cai, automaticamente entra o chuchu. Eu sei que pessoas mentem para você, dizendo que se Lula cai, o chuchu não entra, entra alguém. Isso aí é coisa de mentira. Se Lula cai, chuchu entra. Acabou o jogo. Chuchu vira presidente do Brasil. O Brasil volta à credibilidade mundial. Lula vai para os quintos dos infernos. E a vida do Brasil começa a melhorar. A gente trabalha para 2024 ter as eleições. 2026, a direita volta ao poder. Basicamente isso. Então você tem que observar o próximo passo. Se a bola de neve vai continuar assim, ou se a bola de neve vai cair. Ou vai diminuir, né? Porque é esse que eu... Vamos ver. O que vai acontecer amanhã? Vai ser retirado? Se isso não acontecer, eu não vejo impeachment. Eu não vejo impeachment. Não vejo ambiente para impeachment. Preste atenção nesse vídeo aqui, que você já viu. Eu botei ele em português. Vamos lá. Olha só. Hoje o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas ao Holocausto, desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como antissemita. Ele devia ter vergonha própria. Você viu umas palmas, né? Você viu umas palmas lá atrás. Ele devia ter vergonha própria. Não tem. Você sabe, frequentemente falamos sobre a história do antissemitismo. E nós dizemos como essas mentiras que foram dirigidas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes incríveis que não tinham base em fatos, como puderam ser acreditadas por tantos. Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje no caso de Israel. Então, o que acontece? Esse vídeo, você já ouviu? Eu traduzi em português com inteligência artificial para ficar mais fácil o seu entendimento. Então, ele falou aqui. Agora, sabe o que muitos de vocês não sabem? É, Fábio, aonde foi isso? Qual era a circunstância? O que fazia o primeiro-ministro de Israel nesse lugar? Foi uma entrevista à mídia? Quem é que estava batendo palma? Qual é o contexto? Vamos lá. Vamos entender agora. O contexto aqui, isso aqui era uma reunião entre empresários judeus. Empresários judeus americanos. Vamos entender. Ele estava falando para um número grande de empresários judeus americanos que estavam presentes naquele evento. Empresários judeus americanos. Então, a pessoa fala assim, Fábio, como é que a gente faz? Porque, obviamente, que o Lira e o Pacheco, eles não estão fazendo absolutamente nada para dar procedimento a esse impeachment. A última notícia que eu vi, nós já tínhamos 86 deputados. Já devem ser 100, porque eu estava lendo aqui, pesquisando, não vi. Já devem ter uns 100 deputados já em apoio ao impeachment do Lula. O que acontece? O Lula já chamou o embaixador para bater um papo. Ele não tirou a embaixada de Israel ainda, mas chamou para bater um papo. Bateu um papo. A visão internacional de Israel chamou o embaixador brasileiro, perto dos eventos do Holocausto, para educar esse bando de imbecis da esquerda brasileira do que é um Holocausto. Então, ele envergonhou o Lula ali, porque o que ele estava falando ali com o embaixador, ele se referia ao Lula. Então, nós vemos agora, estamos muito próximos, muito próximos, a quebrar o relacionamento entre Israel e Brasil. Muito próximos. O Lula, ele dobra a aposta e diz, olha, não vou pedir desculpa. Os nazistas brasileiros que são de esquerda, agora você sabe quem é quem, eles não querem que Lula peça desculpa. Se Lula pedir desculpa, essa galera vai ficar pé com Lula. Se Lula não pedir desculpa, todo mundo que pensa vai ficar pé com Lula. Então, o Lula, ele está numa sinuca de bico. E esse relacionamento entre Israel e Brasil está se rompendo. O que é necessário para o impeachment? O que é necessário para o impeachment é que tem que piorar. Tem que piorar para melhorar. E o que falta nessa receita de bolo para o impeachment é exatamente sanções ao Brasil. Esses empresários que estavam presentes nessa reunião, voltando para os Estados Unidos. O Israel quebrando as negociações de diplomacia com o Brasil. Esses empresários judeus, automaticamente nos Estados Unidos, iriam também começar o boicote ao Brasil. Se acontecer de um boicote ao Brasil, o centrão vai sentir a água bater no bumbum deles. Porque o centrão caga para você e eu. O centrão se importa com o dinheiro. Nós temos os aristocatas brasileiros, bando de riquinhos esquerdista de iPhone, que eles apoiam Lula. Porque ou eles foram enganados ou são cabeças de bague para não saber quem Lula realmente é. Agora esse pessoalzinho como o Hulk, esse bando de vagabundos, eles estão vendo quem Lula é. Mas até agora, ver é uma coisa. Eles não estão sentindo no bolso. Agora, se houver um boicote, essa galera vai sentir no bolso. E se essa galera sentir no bolso, aí, meu amigo, pode preparar a cabeça do Lula numa bandeja. Porque aí o impeachment vai pra frente. Então, o que tá faltando para o impeachment... E pra você ter uma ideia, o impeachment ao Lula, ele não será feito de dentro pra fora. Ele será feito de fora pra dentro. Nesse caso, para que haja um impeachment do Lula, há de haver uma pressão internacional para que ele seja impeachmado. E a pressão internacional seria boicotes a várias coisas do Brasil, por eles romperem relacionamento com o Israel, e o Lula assumir uma posição de ser do grupo terrorista. O Lula, nesse momento, ele escolhe uma posição. Hoje, o Brasil não é mais um país neutro nessa guerra. O Lula não poderá mais querer fazer reunião de paz, porque agora todo mundo sabe que lado o Lula está. O mundo ficou sabendo. Lula está do lado deles, que a gente sempre soube. Mas o mundo não sabia que Lula estava no outro lado. Então, para que haja um impeachment, teremos de ver uma ruptura total e terá de acontecer boicote. Mas, Fábio, boicote é ruim pro Brasil. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas é aquela coisa, né? É tipo quando o cara tá assim. É melhor morrer pouco a pouco ou morrer de uma vez. É tipo assim, o negócio é complicado. É complicado. Porque pra melhorar, vai ter que piorar. Se não quiser que piore, não vai melhorar. Não vai melhorar. Então, o Lula, nesse momento, ele tá cagando nas calças, desesperado, tentando colocar uns corativos na cagada que ele fez. Provavelmente, vai começar a tentar passar um pano e dizer o seguinte, que eu não ataquei os judeus. Eu ataquei o primeiro ministro de Israel. Não foi os judeus. Só que isso não vai colar. Então, você vê o André, o André, se você não segue o André, você deveria seguir o André. O André, pô, tem uma visão sensacional sobre tudo isso que tá acontecendo. Ele tá indo pra mídias no exterior, em inglês, mostrando que Lula é antissemita. Mostrando as falas do Lula pro mundo todo. Então, o mundo começa a ver o Lula como ele realmente é. A máscara caiu. Eu acredito, diferente de muitas pessoas, muitas pessoas estão dizendo que Lula tá senil, Lula é burro, Lula tava alcoolizado. Na minha opinião, isso foi um método. Ele fez disso, calculado, isso foi método. Ele sabe que existe a extrema esquerda petista brasileira que são antissemitas. E ele sabe que ele poderia plantar o antissemitismo no Brasil. Porque, na verdade, o que o Lula quer é implantar o comunismo no Brasil. E pra implantar o comunismo no Brasil, ele tem que sair do bloco do capitalismo. Então, em vez de sair, ele pode ser expulso. Ele pode dizer que foi expulso. Ele pode dizer que nada querem o Brasil. Eles não querem o Brasil. Então, a gente vai ter que ir pro outro lado. Do lado da China, do lado do Irã, do lado do Hamas, do lado da Venezuela. Tanto é que o cara que foi assassinado na Rússia, que todo mundo sabe que foi o Putin que matou, o Lula se recusa a dizer que o cara foi assassinado. Se recusa. Na carta que foi assinada contra as atrocidades do Maduro com os opositores políticos venezuelanos, Lula se recusa a assinar a carta contra as atrocidades. Então, você vê que Lula, o que ele quer, na verdade, é transformar o Brasil no comunismo. Ele quer isso. Só que ele precisa todo esse esquema. Ele precisa todo esse esquema. Ele precisa enganar a trouxa. Ele precisa. Então, a preocupação é essa, de que não vejo que o Lula fez isso de uma forma sem pensar. Ao contrário, isso foi muito bem pensado, muito bem pesquisado, e ele fez de uma forma para as pessoas caírem nessa armadilha. Então, a gente precisa abrir a nossa mente e entender o que está acontecendo. Agora, eu falei hoje na live mais cedo. No final do dia, ruim com eles, pior sem eles. O Lula não vai conseguir implementar o comunismo no Brasil porque as forças armadas não iam permitir. Ah, Fábio, não é possível. Cara, a força armada não vai permitir um golpe no Brasil. Eu sei que é difícil você entender isso, mas é. Então, ele sabe o que ele faz. O Lula está como presidente pela terceira vez. Não vai dizer que isso é inocência. Tem pessoas que, às vezes, o problema de muitas pessoas é não estudar o inimigo. O livro Arte de Guerra ensina a gente você tem que conhecer o seu inimigo. Se você conhece o seu inimigo, você vencerá todas as batalhas. Se você se conhecer a si e conhecer o seu inimigo, você vencerá todas as batalhas. Agora, tem muitas pessoas que se conhecem, mas não conhecem o inimigo. Ele não trabalha para conhecer o inimigo. Ele menospreza o inimigo. É onde você começa a ter derrotas na sua vida. Você tem que conhecer o seu inimigo. O Lula, você pode falar muita coisa, mas, politicamente, o Lula não é burro. Se ele está fazendo isso, não é burrice. Ele é método. Ele está planejando alguma coisa. É a mesma coisa que o Genuíno falou. Mesma coisa que a gente está vendo acontecendo já tem algum tempo. Eles irem para cima do judeu por algum motivo. Eles estão indo para cima. É método. Ele está pescando alguma coisa. Vocês têm que entender isso. Agora, a mídia brasileira... Cara, eu olho para a mídia brasileira. Eu olho para os analistas da Globo. Os analistas da CNN. E eu fico perplexo com a falta de capacidade que essa pessoa tem. Que essas pessoas têm. É demais. E eu estava vendo essa aqui e eu não consegui me conter. Eu tive que mostrar isso aqui para você. E uma coisa que eu vim falando esses dias... E ele matou a charada aqui que eu vim falando. Mas é uma coisa assim que você para assim... Eu quero que você preste atenção no que esse cara vai falar. E escute o que ele vai falar. Preste atenção. Olha só isso aqui. Consegue colocar para mim na tela uma tabela que a Quest realizou. A gente mostra, Sadi, que a declaração de Lula sobre Israel é o terceiro assunto político mais comentado em menções e alcance desde janeiro de 2023. O que a gente está vendo aqui é uma divisão desses comentários ao longo do tempo. E olha o que é interessante. 90% de quem falou sobre esse assunto em redes sociais fez isso de maneira crítica ao presidente Lula. Mas o que é interessante? Esse não foi, Sadi, um assunto orgânico, eu diria. Por quê? Depois que Netanyahu faz a sua manifestação, a gente vai ver que aumenta muito o percentual de comentários negativos. Por quê? Porque a oposição no Brasil se organizou muito rapidamente com um discurso organizado e único. Aqui você vê o ápice do idiota. Analista idiota. Cara, o cara está dizendo para toda a população brasileira que não foi orgânico. Não foi um movimento orgânico. 90% de todos que comentaram na internet tem uma conotação ruim, desfavorável ao Lula, pelas ações do Lula, mas não foi algo orgânico. A direita é super organizada e organizou tudo. Que animal imbecil queria eu que a direita fosse organizada como esses idiotas pensam? Cara, a direita é tudo menos organizada. Menos organizada. O que está acontecendo é 100% orgânico. Eu estou falando do Lula porque o Lula falou merda. Você está falando do Lula porque o Lula falou merda. E todo mundo está falando do Lula porque o cara tem que ter um problema mental para não entender que Lula está sendo antissemita. Então, quando o Lula é antissemita, todo mundo está falando a mesma coisa. Não é que nós nos organizamos. Não é que o Bolsonaro mandou uma mensagem para mim, ou mandei uma mensagem para o Lisboa, Lisboa mandou mensagem para o Gaia. Cara, deixa de ser burro, pessoal. Nós da direita, infelizmente organizados, nós não somos. Nós somos desorganizados, mas nós somos pessoas que pensam. Pessoas inteligentes. Então, esses analistas, cara, eu fico olhando assim, e falo, meu Deus do céu. Então, ele está dizendo que está todo mundo falando sobre isso porque nós somos uma milícia. Nós nos unimos e começamos a falar a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Está todo mundo falando porque foi um escândalo a fala dele. Escancarado. E por isso que todo mundo está falando. O pessoal que pensa começa a falar sobre isso porque isso foi escancarado. É 100% orgânico. 100%. Como é que o youtuber faz? Você procura matérias para você explicar às pessoas o que está acontecendo. E quais as matérias que nós temos? Matéria do Lula falando esse bando de idiotice. Então, o que acontece? Você, eu, todos nós que pensamos, começamos a compartilhar as idiotices do Lula. Aí ele diz, não, a direita é organizada. Rapaz, o que a direita não é, é organizada. Se nós fôssemos organizados, pelo amor de Deus, a esquerda não sobreviveria no Brasil. Mas nós não somos organizados. Nós somos o contrário de organizados. E o que está acontecendo é totalmente orgânico. Mas eles vivem nessa bolha de que o bolsonarismo é robô, que nós somos orgânico, é que existe um intelectual que diz o que nós temos e não falar. Todo mundo tem que falar isso. Todo mundo tem que falar aquilo. Meu Deus do céu. Esse pessoal não acorda. Não acorda. Eles não acordam. Eles não acordam. Eles estão... Cara, o cara, esse carinha que eu não sei nem quem ele é, ele está em coma. Ele não consegue acordar para a realidade. A realidade é que existem pessoas que pensam no Brasil. E essas pessoas estão cometendo sobre isso. Ninguém... É uma coisa assim... Cara, de outro mundo. O nível da ignorância desse pessoalzinho. E eles estão ali, né? Grande meio de comunicação. O Lula mandando pics para eles, fazendo um montão de dinheiro. Mas na cabeça dele, não é orgânico. Que a direita é muito organizada. E a oposição está falando isso. Pessoal, isso não tem nada a ver com oposição. Não tem nada a ver com oposição. O que isso tem a ver é com o certo e o errado. Certo é certo. Errado é errado. O Lula, ele é um antissemita. Então, sendo um antissemita, isso não é aceito. Eu estava lendo agora há pouco, o monarca disse que Lula estava certo. É um monarca. O maconheiro que mora aqui nos Estados Unidos, diga de passagem para o monarca que fumar maconha na Flórida também é crime. Diga-se de passagem para ele. Estados Unidos, alguns estados, está liberado a maconha. A Flórida não é um dos estados que a maconha é liberada. Está cometendo crime também fumando maconha na Flórida. Mas tudo bem. Aí me vem o monarca, com essa cabeça de bagre dele, dizer que Lula está certo. Aí você diz. O problema é que aí a gente tem que concordar com Alexandre Moraes. A internet deu voz aos idiotas. Porque o cara é um tremendo do idiota. Dizer que Lula está certo. Mas é o nível que a gente vive hoje. Aí o carinha que não apoiou Bolsonaro, não apoiou a direita, ficou de sacanagem durante as eleições, fumando e falando merda. E depois fica chorando porque o Lula está caçando ele. Porque o Vávio Dino quer prender ele. Foge para os Estados Unidos. E agora me diz que o Lula está certo. O Lula está certo. Eu estou falando, cara. Esse pessoal tem que parar de fumar maconha porque isso atrapalha a sua cabeça. A cabeça não funciona mais. É o monarca. O monarca agora diz que o Lula está certo. É mole. Lula está certo de acordo com o monarca. Por quê? Porque o monarca falou um montão de merda. E foi quase banido. Em vez dele chegar e falar assim, ok, eu falei merda. E por isso que eu fui banido. O Lula falou a mesma merda que eu falei. Talvez até pior. Então deveria ser banido também. Não. Ele quer porque quer dizer que ele estava certo e que Lula também estava certo. É um nível assim de outro mundo. De outro mundo. Entendeu? Um nível assim de, pelo amor de Deus. Cara, aceita que você estava errado. Não dá essa de sendo perseguido, não. Porque perseguido, tem pessoas sendo perseguidas, mas ele não é um deles. Ele errou, errou. Claramente que ele errou. E mereceu ser, levar um puxão de orelha para aquela merda que ele falou. E aí, não, não. Ele não quer aceitar que ele errou. Ele quer viver no mundo de que ele é a vítima e está sendo perseguido. É o cara que, entre Lula e Bolsonaro, ele achava que era a mesma coisa, que não mudou nada. E continua falando merda o tempo todo. Mas está aí. Dizendo aí que agora o Lula está certo. Então, voltando ao assunto. Para que haja o impeachment, nós precisamos que mais coisas aconteçam no nível universal, no nível internacional. Se não acontecer, se ficar só dentro do Brasil, eu não vejo o impeachment do Lula ainda não. Fortifica, mas eu não vejo o Lula sendo impeachmado. Tá bom? Eu não vejo essa realidade. A única maneira de acontecer o impeachment do Brasil nesse momento, que com essa situação atual, tem que vir de fora. Esses empresários americanos fazer um boicote contra o Brasil, os Estados Unidos entrar no boicote, o Israel entrar no boicote, e aí é ruim para o Brasil, é muito ruim para o Brasil, mas esse tipo de boicote, ou o Brasil se livra do Lula, ou o Brasil entra no boicote. Se chegar a esse posicionamento, o Lula cai.